E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre um filme do Reanimator. Que eu vi esse filme há um tempo atrás, os dois, tem no YouTube, e o 3 eu não consegui achar, não consegui achar. Daí até por um tempo eu me esqueci que existia o 3. Até que eu achei um site muito legal que é Portal... Deixa eu ler aqui pra vocês. Portal Tartarico. Tartarico. Que tem todos os filmes de terror possíveis, trashs, não trashs, de qualquer época, tudo online. E isso é muito bom, porque antes eu tava baixando muitos filmes e o meu computador ficou uma máquina, uma carrocinha, né? De tão pesado. E daí eu comecei a ver os filmes online, já que eu vejo muitos. E comecei a ver. Achei o Reanimator 3. Ah, é um filme completamente, assim, diferente dos outros, porque o principal tá preso por causa do massacre que teve no hospital no segundo. E o que eu posso falar dos filmes? Achei bem interessante o terceiro, porque quando o cara tá sendo preso, no momento que o cara tá sendo preso, uma criança vê cair o frasco com um liquidozinho verde muito conhecido e pega. E daí, anos depois, o guri vira médico e aquilo tal, tal. Então, é uma coisa, assim, que tem uma conexão, é uma coisa legal, porque os outros filmes eram completamente, assim, trash do trash mesmo, sabe? Tipo, ah, dois jovens, um esquisito e um bonitão. Ficam estudando sobre mortos e um é louco, o outro fica meio assim. Então, sabe, assim, aqueles filmes muito trash. Então, eu comecei a ver esse 3 e achei ele muito melhor, assim, muito superior. E só tem um médico louco nesse. E ó, Jack e Nielsen, louco. Então, eu achei, assim, esse muito melhor, vale muito mais a pena. Claro que, pra entender, tem que ver todos, né, pessoal? Não adianta pular pro terceiro, daí não tem graça. Mas, assim, vale bem mais a pena o terceiro, que isso é muito raro, porque normalmente os filmes, as sequências são piores do que o primeiro. O primeiro é bom, o primeiro é bom até, mas o segundo, ai, é completamente viajado, assim. Mas, então, fica a dica pra olharem o terceiro. Tchau!